O caminhão invadiu o cruzamento, não respeitou a indicação de parar, a preferência era do ônibus. O laudo da perícia apontou que foi essa a causa do acidente. O caminhão, ele tenta reagir à colisão, ele frena o caminhão, tenta parar o veículo, mas não consegue por causa dessa velocidade acima da permitida. E o ônibus também tenta evitar o acidente? É, ele tenta, ele muda um pouquinho a sua direção, mas não consegue. Os peritos tiveram acesso aos tacógrafos dos veículos, que indicaram que os dois, ônibus e caminhão, trafegavam com velocidades acima do permitido na rua. Foi verificado que o ônibus trafegava a 50 km por hora e o caminhão a 62 km por hora. Então, velocidades acima da permitida para a via, que é uma via de 40 km por hora. Além da imprudência do motorista do caminhão e do abuso de velocidade dos dois condutores, o laudo da perícia apontou um outro problema. A falta de sinalização na rua contribuiu para o acidente. Não tinha na via sinalização vertical, que são as placas de pare, de parada obrigatória, apenas a sinalização horizontal, que é aquela que é impressa na via mesmo, no asfalto, mas bastante apagada. A batida foi no dia 8 de agosto no Jardim Presidente, em Goiânia. As imagens são assustadoras porque mostram quando o ônibus, cheio de passageiros, é atingido na parte de trás. O veículo bate num poste e depois tomba. Quinze pessoas foram resgatadas. Um passageiro morreu na hora e outro no hospital. Uma mulher de 56 anos continua internada. Obrigada.